Aprenda a ganhar dinheiro na internet clicando no link logo abaixo. No final do vídeo, uma nova dica. Quando ela passa, ninguém se segura. Quando ela passa, ninguém se segura. É calor demais, segura essa pintura. É calor demais, segura essa pintura. É calor demais, segura essa pintura. Eu já estou aqui. Eita. Que imagem, hein, bicho? Essa menina tem uma carroceria muito bonita. E agora vamos trazer um dos homens mais fortes do mundo. Nascer, é o Sambat. No site Você Opina, realize algumas pesquisas e tenha alguma renda extra.